Ó pessoal, deixa eu dizer pra vocês, eu vou gravar aqui onde é que eu passo o final de semana, ó. Aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, o rastrão das antas, aqui é cheio de antas. Ó Jereceria, ó. Eu passo o final de semana aqui. Aqui, nesse ponto aqui, é que o ponto da gente tomar banho, ele é mais estreito. Ele é mais estreito, mas tem lugar aí que ele dá mais de 200 metros. Ó, tem que é bonito, ó. Ó, vocês estão vendo aquelas pedras ali em cima? Aquelas pedras aí que tá cheias de ariranha, ó. Tá zoado esse rio. Aí você já virou água correr pra cima? Esse rio aqui é o contrário, ele corre pra cima, ó. Ó, água, gente, aqui ó. Só que essa água aqui é velenta, pessoal, aí não pode entrar assim pra tomar banho lá dentro não, tem que marcar na beirinha. Que aqui tem todo tipo de fera ruim, tem sucuri, tem tudo. Aqui tem cada jaú que engole uma pessoa. Ó, lá naquelas pedras, né, agora lá embaixo, lá tinha as ariranha, mas elas... Depois elas sobem na água, né? Se estiver subindo, eu vou... A água aqui tá zangada. A tanca é bonita pra lá, ó. Aqui é o outro lado de lá, a gente filmou com a onça. Lá ali, ó. Ó, a força dessa água. Só que aqui, pessoal, esse rio não tá muito cheio, não. Quando ele fica cheio, ele transborda aqui e tudo. Mas é o jeito da água aí. É só usar direto, ó. Aquele dia a gente tava desse lado de cá. Pessoal, deixa eu falar pra vocês aqui. Vocês sabem o que é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó, deixa eu botar aqui. É um jatobá. Lá no Piauí tem jatobá. Quer ver? Ui! Ó, a água aqui tá violenta, ó. É porque ele tá chegando água, porque acabou de chover agora, ó. E esse rio aqui é... Ó aqui, ó. Deixa eu chegar mais pra cá, ó. Ele tá só acumulando água, porque tem vários cachoeiros aí que passam dentro dele. Aqui, ó. A gente toma banho, todo mundo vem pra cá. Isso aqui é as capivaras. É cheio de capivaras aqui, ó. Os cocôs delas aí. Ó o tanque é bonito, ó. Ó o tanque é bonito pra lá, ó. Cheio de arirã, hein. Água, pessoal. A gente toma banho. Água gelada, gelada. Ó o tanque é gelado, ó. Ele tá só chegando água, ó. As pancadas dele aí, ó. Som das cachoeiras. É que é a hora dessas arirãs, ó. Só que as arirãs passam aí, eu vou filmar ela pra vocês. Eu vou terminar esse vídeo bem aqui, viu, pessoal. Depois eu vou... Ó, lá naquele pé de coqueiro lá do outro lado. Tinha uma onça outro dia, tava aturrando lá. Lá do outro lado. É porque ela... Sempre aí tem muita onça. Aqui lá de lá. Tinha uma onça. Tinha uma onça. Tinha uma onça. Obrigado.